Hoje eu até comentei, vamos dizer assim, que o Estado ele vive, como todo mundo sabe, uma crise financeira grande. E eu comentei hoje um tópico que eu já tinha conversado com o secretário de Segurança Pública, eu tinha conversado com o governador do Estado, que é inadmissível, vamos dizer assim, vários hoje viaturas estão andando mais do que 100 quilômetros para poder abastecer uma viatura, enquanto essas viaturas poderiam estar na sua própria cidade, fazendo um abastecimento. Mas isso não é o ponto mais importante. Enquanto ela está abastecendo na sua cidade, aquela viatura não está ficando desguarnecida, aquela cidade não está ficando sem aqueles policiais. Então, além desse custo que o Estado hoje tem elevadíssimo, com várias viaturas hoje indo a abastecer com mais de 100 quilômetros de distância, voltando praticamente com o mesmo tanque, também tem a ausência dessa polícia hoje, que ela está saindo para abastecer esse carro e a cidade ficando toda desguarnecida. Dá para perceber, por exemplo, que os bandidos ficam observando naquela hora que o carro vai abastecer para fazer os seus atos. Isso não pode mais acontecer inadmissível, que se repita.